Salve, salve, beijo! Bom dia! Estamos no aeroporto, partindo Rio de Janeiro, vamos pra uma trip, porque chegando lá no aeroporto a gente vai chegar no Galeão E aí a gente tem que pegar a estrada, umas 3 horinhas de estrada, então vocês vão acompanhar toda a tour, este é o vlog da viagem, fim do ano, vamos pro Rio das Ostras e eu vou gravar tudo pra vocês A Lili está prontíssima para sua primeira viagem de avião, olha o aero look dela, super confi, está mamando Fizemos o check-in, tudo bonitinho, e aí eles colocaram esse negócio no carrinho, nas duas partes, nessa parte de cima que a gente vai pôr um saquinho e na parte de baixo que tem que desmontar E aí Tiago, animado pra nossa trip? Animado, olha ela tomando uma maçosa Ela mais brinca Mais morde do que qualquer coisa Nosso voo é 9h15, já já vai começar o embarque, só como a gente é preferencial, é mais tranquilo Tava tendo promoção na Pizza Hut, é um cafezinho e, o que que é isso mesmo, Bill? É um estuquente? É... Místuquente Ó, é bonitinho e saiu bem rápido, tá bem suave o espaço aqui das mesas e cadeiras Vamos entrar no avião, ó, separou um aqui, mas vai fechar o outro ali Lili negacionista, tá querendo estragar todas as máscaras, tá querendo arrancar a máscara Gente, estamos pra partir Chegamos, ele deixa um carrinho aqui fora, ó Chegamos, meu bichinho O papai sabe pôr o laço Agora, missão carro, pegamos o transfer da movida Alugamos um carrão Papai, o que fala? Papai O Thiago tá nessas, e eu vou começar dirigindo, serão duas horas e vinte até lá E marcha Eu comprei um biscoito globo E não veio biscoito globo, veio biscoito extra Mas vamos provar aqui essa iguaria Fala aí, Liloca Só no bem bom, né, enquanto a mamãe dirige Tá tomando uma má, né, filha? Eu acho que isso aqui é um pão de ação Acho Falta uma hora e meia pra chegar agora Paramos aqui no posto Pro Thiago pegar um energético Pra ir tomando Tá de boa, não tá muito sol Chegamos no vilarejo Vilarejo Praia Hotel Onde iremos ficar aqui no Rio das Ostras Agora bora Já estou sentindo aquele climinha praiano Tour pelo nosso quarto pra vocês Enquanto a gente tá organizando as coisas Temos uma recepção dessa Duas camas Eu acabei pedindo o chiqueirinho Pra Lili poder ficar brincando Enquanto a gente se troca Pra dormir também Aí temos o armário Vamos organizar nossas coisas O banheiro E a gente tá com fome Aqui o almoço é até as duas A gente chegou depois, né Então vamos ir comer Tentei deixar o máximo de organização ali no armário Já tirei tudo da mala Porque eu tenho o costume de Transformar Eu e o Thiago, né A gente tem o costume de transformar a mala num caos Vendo, será que a criança sobreviveu? A gente transforma a mala num caos Tipo um embolado de roupa Então agora com a Lili Eu quero ser mais organizada Todo o meu skincare tá aqui, ó Mini da Salve Depois eu mostro pra vocês com mais detalhes E aí eu vou fazer o skincare noturno E de manhã também Lookinhos prontos Coloquei o meu bike shorts da CA E bora bater perna Já tá um ventão Tá com aquela cara de talvez Uma chuvinha fim de noite Mas, ó Aqui é a saidinha do quarto E tem bem aqui na frente Já é a parte da piscina A parte onde as coisas acontecem No fim de semana Eles fazem várias recriações Várias coisas pra família Pras crianças Esses Três primeiros dias, é Esses dias da semana Vai ser mais uma vibe de descanso mesmo Cadê ele, loucas, pernocas? Sim, olha aqui O barulho de balançar as pernocichas Vemos aqui no mirante, gente Tem jovens na água Meu Deus do céu Como dá pra ver Eu já sou bem uma mãe de família já Com medo Da água Como estamos cansados Que acordamos muito cedo Vamos tentar dar uma descansada agora São 5 horas em ponto E eu vou lá no espaço Kids Pra poder Gente, calma aí que a câmera tá suja Então, eu vou lá Pra esquentar o mamar da Lily Lá eles tem água, filtrada, micro-ondas Tudo bonitinho Aí o higienizador de mamadeira também Pra você poder Fazer o mamar do seu baby Olha que belezinha a cozinha Água filtrada, micro-ondas Pia pra limpar as mamadeiras Quando vocês só queriam mamar Ó como é aqui de noite Até que tá um tempinho gostoso Tá bem escuro Tipo, essas luzinhas elas iluminam um pouco Mas a câmera ela vai dar uma clareada aí Provavelmente Estamos de olho no mapa Pra tentar pensar o que faremos nesses dias Não, porquito, não Filha Eu sei que você quer ver também, né? Eu sei que você está interessadíssima Passamos na farmácia aqui na frente Pra comprar fralda pra Lily Eu já tinha deixado pra comprar pra cá Pra não tomar muito espaço na mala E eu esqueci, gente De coisas importantíssimas Estava até agora sofrendo Escova de dente Compramos Pedimos aqui no hotel O nosso jantar Chegou o meu Que é o pene ao molho quatro queijos Os pedacinhos de carne E o Thiago pediu aquele clássico Filé, arroz, feijão, farofa e fritas Pra dormir daquele modo De lado Escolhas, né? Escolhas que a gente faz Se a inveja tivesse nome Seria esse O banho veio Que nossa bebê dorme cedo Vamos descansar Na real eu tenho uns trabalhos pra fazer Por isso que eu trouxe meu notebook Mas vou estar descansando já Ó quem já tá dormindo Tadinha Ela tava podre Eu vou agora deixar Só as luzes baixas Os produtinhos da Lili Ó esses bonitinhos Mamãe e bebê Travel size Vida boa da Liloca Ó, já tá aqui Eu coloquei Ela trouxe dois sacos de dormir O mais fininho Mais de calorzão E esse mais grossinho E coloquei também Uma manguinha longa nela Que aí a gente consegue Deixar o ar ligado de noite Tô aí coragem Vou fazer Um skin care Bem básico De dormir Estou limpando O meu rostinho Vou passar um pouquinho Do serum anti acne Olha que fofurinha Gente E eu vou passar Pra fechar a lógica O antioxidante hidratante Gente É pequenininho o produto Mas uma gotinha Espalhou no meu rosto inteiro E ainda tem mais aqui sobrando É isso Skin care feita E chegou Nossa sobremesa Pedimos um petit gâteau E suco de laranja É isso Olha que bonitinho Que veio o suco de laranja Tá um dia bonito Bom dia sol Chegou o momento Da minha skin care Da manhã Eu vou gravar pra vocês Com esse som de fundo do mar Eu trouxe meu kit tudinho Da Salve Olha que fofura São 10 produtinhos No kit tudinho E eles são versão mini Eu amei essa opção Do kit tudinho Porque você pode usar Pra algumas coisas Que eu andei pensando Além de trazer Pra viagem Que foi o ideal Tipo Esta necessaire aqui Tudo aqui Tem o que eu preciso De skin care Da manhã Skin care noturno E você pode usar também Pra outras coisas Que eu pensei Se você já tem os produtinhos Tamanho full size Mas você quer conhecer Os outros produtos Mas não sabe Se você já quer comprar O produto direto Você pode comprar O seu kit tudinho Pra você testar todos E ver se você vai querer Comprar o tamanho maior E é uma ótima opção também Se você dorme na casa De outra pessoa Tipo sei lá Do seu romance E aí você não quer Ficar deixando seus produtos Skin care lá Porque senão Você tem que ficar Nesse leve trás Leve trás Você pode deixar A sua versão De skin care Mini lá Então é bem legal Vou começar aqui Com vocês Mostrando primeiro O que vem no kit tudinho Tem o hidratante reparador O limpador facial O antioxidante hidratante Serum anti acne Protetor solar Gente Pausa Porque esse protetor solar É uma fofura Olha esse aplicador Esfoliante enzimático Hidratante firmador Hidratante facial Tônico renovador Tônico renovador Que também é uma fofurinha E o sérum uniformizador Comecei lavando o rosto Com o limpador facial Agora eu vou tonificar Vou passar o tônico renovador Sérum uniformizador Sérum uniformizador Eu vou passar Na área dos olhos Ele é bem levinho Hidratante reparador Ele é muito Muito hidratante É ótimo Pra quem tem uma pele Mais seca Como a minha Por último Protetor celular Que não pode faltar Skincare está finalizada Estou pronta Pra começar o meu dia E deixa eu avisar Pra vocês Que esse kit Tudinho da Salve Está com desconto A última vez Que eu falei desconto Vocês piraram E este daqui Vocês vão gostar R$85,00 de desconto Mais o frete grátis O kit tudinho Vou deixar o link Pra vocês na descrição E tem um Mimo Claro Pra você ter Essa necessaire Fofíssima A Salve A Salve liberou Um cupom Especialmente Pra mim Especialmente Pros meus bens Porque vocês gostaram Muito Então o cupom É MIMONICOLE Vou deixar aí na tela E vou deixar na descrição É por tempo limitado Então aproveitem Que eu quero ver vocês Com a necessairezinha E com o seu kit tudinho E aí tem que acabar mais coisas Na necessaire É perfeito Pra você levar Agora pra viajar Levar com você No dia a dia Eu trouxe lente diária Descartável E aí o Thiago Vai tentar pôr A outra brava ali Gente Eu Isso daqui Destravou E eu não sei travar Tentei de tudo quanto é jeito Tá dando certo? O dia acordou muito lindo E eu estou indo lá Esquentar uma mamada A Lili E o Thiago já foi Pra parte do café da manhã Esquentei Agora eu tô voltando Pelo outro lado Tô só mostrando Pra vocês Um pouco aqui Bom dia Nessa pegada aqui Olha E loca Com as pernitas de fora Mamou Eu trouxe um mamão Pra ela comer Vamos ver se ela come Hora de se arrumar Pra curtir uma piscininha E eu já vou Tipo me arrumar Pra se depois A gente quiser sair A gente Conseguir só trocar de roupa E sair É Se a gente for entrar Na piscina Depois eu tenho que tomar banho Mas a maquiagem Pelo menos Eu vou já agilizar E o cabelo Acho que tá bem Prontos E ready Para piscinar Ela tá Aman Olha os meus Praianos preferidos Lançou da Antártica Nossa A gente tem que entender O fenômeno Que é aqui do Rio de Janeiro Eu acho que eu nunca tomei Antártica Na minha vida Então gente Aqui no Rio Sem enxergar nada Em São Paulo Achar isso aqui É em São Paulo E aqui no Rio É tipo Brama E Antártica Eu já ouvi dizer E em São Paulo Se você aparecer Com uma Antártica Num churrasco O pessoal vai falar O que isso aconteceu Com você Eu acho que tem Alguma coisa a ver Com a água Tem alguma Alguma fonte De água Que eles usam Que é melhor Aqui E em São Paulo Não é Eu não sei exatamente Se alguém souber Aí me explica Por que que a Antártica Faz sucesso aqui no Rio E em São Paulo Não faz Oi filha Tá gostoso meu amor Tá brincando na água Deixa o papai jogar uma água em vocês Tomar mais uma Antártica A gente gostou hein Olha ela Tá adorando Eu tô adorando gente A piscina É a primeira piscina Que eu vou Não é? Primeira piscina É isso aí A mamãe Fiz uma programação Que eu acho vai dar certo Tomei banho Dei banho na Lili Tiago tá dando uma aula pra ela E eu acho que ela vai Capotar E a gente vai sair Eu trouxe a minha miripranchinha Só pra arrumar Qualquer coisa que precisasse Tipo isso aqui ó Tá vendo? E a Lili que bronzeou Passei um monte de protetor solar nela E a gata tá bronzeada Prontos e partindo Pra cá Fui com o cineminha Olha o elevador Vai curiar Chegamos aqui Chegamos aqui Na praia da baleia A gente vai dar uma turistada por aqui Almoçar por aqui No lugar da picanha Que muita gente me falou pra vir Lá no Instagram Que eu perguntei Aliás Um beijo para os bens Do Rio das Ostras Bastante gente hein Achamos uma praia Que o pessoal tá curtindo Praia Chegamos na praça da baleia Ali atrás era Tocolândia Eu tô sabendo de tudo já Já tô muito informada Momento turista que somos Turistou todo Vamos dar mais uma turistada Que tá um ventinho bem gostoso Pesquisei no Google Shopping Aí pedi bater uma perninha Achei o Shopping Rio das Ostras O Shopping Plaza Aí vi uma foto Falei beleza bora Chegamos Uns 15 minutos depois O Shopping tá construindo Não tem shopping ainda A foto que eu vi É tipo a foto do projeto Ô gente Por enquanto ainda não tá rolando Mas quando tiver Ainda não tem muitas lojas Esse daqui vai tá top É grande Vai ficar legal Aqui próximo do atacadão De Rio das Ostras Informações aí no canal Voltamos para o hotel Agora uma sobremesinha por aqui mesmo Que a gente não achou nada E fomos de petit gâteau novamente Depois da tour do shopping fechado Que não existe A gente foi procurar um lugar Pra comer um doce Aí passamos lá na frente Tava meio que fechado Sei lá Estou tomando o energético pra acordar Eu ia tomar café Mas aí eu falei Ah nada a ver Vai Vou tomar o energético O Thiago pediu uma caipirinha Com a chácia aqui do hotel E aí? Ela tá falando papai Gente Amor Eu não dormi Porque a Lili não dormiu O Thiago tirou um cochilo Mas a gente ficou na cama deitado Fiquei mexendo o celular Fiquei brincando com ela E agora vamos bater perna Vamos jantar São sete horas Quando a gente voltar Eu tenho que editar meu vídeo Porque eu vou soltar ele amanhã Então quando a gente voltar Vou botar um foco aqui Vamos sair pra comer Aqui no hotel Tem o buffet É a partir de sexta De sexta até domingo É sexta no jantar Começa E finaliza De tarde no domingo Estamos partindo All black Menos a Lili A Lili está De sacolinha De macacão Que tá grande É isso Ela vai usar os looks de verão Chave tá aí em cima Gravei com vocês Meu lookinho lá no TikTok Que eu tô postando bastante Você arrume comigo da viagem Pra depois quem quiser ver Maiô Que eu estou usando de body Calça Chinelo Nossa eu tô muito Rio de Janeiro girl Você tá indo? Gente em São Paulo Eu não vou na esquina De chinelo Gente dá uma olhada Eu tô de boné De camiseta O Thiago parece que ele tá usando a mesma roupa Porque ele trouxe todas as bermudas pretas Todas as camisetas pretas E o boné preto também Eu tô de tênis O que é isso aí? Aprendendo a treina Minha mãe Viemos no restaurante Tava lá no No mapa E isso aí também Chama Bar Trê Bar Trê A Lili veio dormindo Acabou de acordar Né? Minha neném Tava capotadíssima Filha Olha o fogo E amanhã Quando a gente veio Tava falando que ia estar chovendo Ia começar a chover Mas diz os boatos do tempo Que amanhã vai estar sol E a gente não tava A gente não tava programando Esse sol de amanhã Então se tiver só amanhã Acho que a gente vai pra Búzios Será? Vamos lá Chegaram os randinhos Do meu prato Dá E o prato do Thiago Mostra aqui a luz No meu Aí Chegaram nossas sobremesas Pedi brownie E eu vou comer uns As duas Olha o que ganhamos Lá no restaurante O prato que o Thiago pediu Vinha com Um prato Vamos ver aqui Nossa lembrança Da viagem O nome do prato Para viva a vida A ideia é tentar Trocar a roupa Da bebê Sem ela acordar Eu falei pra Nicole Que não vai dar Minha mão tá gelada Eu acordei ali Menem dormindo Vamos espreiar o champanhe Que a gente recebeu Porque a gente não vai conseguir Levar ele pra casa Eu tinha enfiado ele Temos que tomar O Thiago deixou ele No frigo ao baixo A geladeira tá com gelo até agora Gente eu vou mostrar Pra vocês A realidade Eu não consegui terminar De editar o vlog Que eu quero soltar amanhã Em casa O Thiago falou Leva o notebook Eu aceito Meu notebook Ele tá capengando né Por isso que eu troquei De computador Mas eu ainda uso ele Porque é um notebook Não é muito prático Só que ele tá Não liga e desliga Liga e desliga Liga e desliga A gente não sabe O que tá rolando Aí o Thiago falou Vou abrir ele Mas vai abrir como Que esses negocinhos De abrir o notebook É tipo minúsculo Aí a gente abriu o drink O Thiago pegou Cadê o negócio O ferrinho ali Aí eu Com o dente Esmaguei isso aqui Pra ficar como se fosse Uma chavinha de fenda E eu consegui tirar O primeiro parafuso Ó A dedicação Realmente A dedicação Eu só fiz isso aqui Pra me amostrar Vocês viram né A realidade é só uma Soltei dez parafusos aqui Usando o negócio Do champanhe E a Anikama Não queria nem mostrar Falei Obrigada meu amor Você é incredible Vamos ver Você não vai desligar Ele já tá Vamos se emagrantar Não Ele já teria desligado Já Tô terminando de editar Meu vídeo São meia noite E cinquenta E o Thiago Pediu um iFood Vocês acreditam isso? Olha ele fazendo foto Da Lili dormindo Gente eu tô editando vlog Agora é uma hora da manhã Eu achei que eu ia terminar Até meia noite Mas leva sempre mais tempo Ontem a gente foi dormir Era tipo onze horas Eu já não dormi muito bem A Lili acordou Algumas vezes Durante a noite E ela é tipo um vlog Sete horas Sete e meia No máximo Ela tá despertando Entendeu? Aí eu já tô Pensando nisso Bom dia Hoje viemos tomar café da manhã Mais tarde Agora são nove horas Porque Tive que dar um jeito De dormir E descansar um pouquinho Até mais tarde Porque ontem A gente foi dormir Tipo duas horas da manhã Eu tava editando vídeo E tá um solzão Tempinho bom Que a gente não esperava Antes de vir pra cá A gente achava Que hoje seria o dia de frio A Lili tá gostando Dessa melancia Aliás Teve gente que perguntou Como que eu fiz Com a questão das comidas dela As frutas Eu sabia que tinha em hotel Então a fruta É mais de boa O problema seria mais o almoço Mas Eu dei uma pesquisada Vi algumas coisas Então eu dei uma pesquisada Vi algumas coisas E aí questão do almoço Eu poderia ir dando Algumas coisinhas pra ela Mas como são poucos dias Aí eu Deixaria o almoço de lado Como ela não tá ainda tão Como ela não tá ainda tão dentro Da comida É isso Se fossem mais dias Eu ia acabar tendo que ver Trazer a comidinha dela Congelada E tudo mais Mas por serem poucos dias Eu escolhi Dar o café da manhã dela Estamos assistindo aqui O vlog da Tamires De Búzios Pra ver pra onde a gente vai A gente decidiu Nós vamos pra Praia da Ferradura E vamos pra Pra Rua das Pedras Eu acho que é isso aí E aí a gente Chegar lá A gente Ver se Foi uma boa escolha Ou não Meu vídeo está subindo E estamos se arrumando Para ir para Búzios Eu só não sei Se eu vou com biquíni Se eu vou com maio Eu acho que eu vou Pôr maio Porque ele já fica de look Se a gente decidir Entrar na praia Alguma coisa Só tiro Partindo Búzios Temos que aproveitar Que a gente está por aqui Quando que a gente Vai vir pra cá de novo Pra conhecer Búzios Vamos lá Passar a tarde Almoço E estava uma delícia Ali no hotel Deu vontade Mas a gente Mas a gente Quer ir pra lá Antes hoje Pra que quando a gente Voltar Não esteja tão Tão tarde Já que a gente Vai pegar Acho que Uma hora De estrada É isso Fala aí Tiago É isso A gente vai experimentar Experimentar sim Né Eu já tomei isso aqui Quando era pequeno Tinha na escola Mas o povo tava falando Que a gente tinha que tomar Porque a gente veio pro Rio Então vou tomar Tiago deixou gelando Desde ontem E a Lili acabou De acordar Então ela tá nesse mood Aqui Tá de vestidinho Depois eu vou pôr o laço Nela E gente O sapato não deu certo Fica saindo Eu tô com medo De perder o sapato É gostoso Mas é A gente conhece já É Esse não Não me apetece muito não Acho muito Muito doce Dá uma atualização Pra vocês Como é viajar Com o bebê Tá tudo tranquilo Você tem que entender Eu acho que a rotina Do bebê também Tipo Agora a Lili Antes da gente sair A gente botou ela Pra tirar um cochilinho Agora no carro Ela tá de boa Normalmente Eu sempre tento Eu sempre tento Fazer ela dormir Nos horários Tipo Que a gente vai se arrumar Horário que a gente Vai tá no carro Pra ela não se estressar Muito tempo no carro Então é legal Você entender A rotina do seu bebê Pra você ir organizando No horário Dentro da viagem Tipo de noite A gente botou ela Pra dormir Depois que a gente Voltou do jantar E aí ela dormiu A noite toda acordou Só as duas Três vezes Que ela acorda Pra mamar Mas ela dormiu Aí vocês viram A gente ficou lá Eu editei vídeo A gente tomou o champanhe Assistimos TV Ficamos de boa Ficamos de boa É legal entender A rotina do seu bebê Porque aí você encaixa As coisas da viagem Dentro da rotina do bebê Entendeu? Tô falando Porque muita gente No meu direct Eu tava dando uma conferida No meu direct aqui Tá perguntando Como é viajar com o bebê É de boa Eu tinha um medinho Tudo bem que assim A Lili agora tá com sete meses Já é mais tranquilo Mas eu tinha um medinho De tipo Como que vai ser As coisas dela na viagem Porque a preocupação é ela Igual eu falei pra vocês Da comidinha Aí os mamás O legal é que lá no hotel Que a gente tá Dá pra fazer o mamá de boa A gente tá trazendo o mamá agora Pra gente ir pra lá E o bom também É que ela ainda tá no peito Então tipo Se o mamá acabar Ainda temos a peitola Chegamos Passeando por Búzios Agora a gente tá Na Rua das Pedras Que achou um lugar bem Bem conhecido Bem bonitinho aqui Olha que lindinho Vários barquinhos Isso daqui é pra passeios Sentamos aqui na beira Da praia Pra almoçar A gente tá na Rua das Pedras E pelo que a gente viu Ali mais por dentro Do centrinho Rola mais de noite Sabe Até me mandaram mensagem Os bens falando Que de noite É a pegada ali Aí aqui na beira da praia Que tem o restaurante Que tá tendo mais as coisas A gente tá decidindo Se a gente vai pra praia ou não Se a gente vai ficar Nessa praia aqui A ideia é passar a tarde aqui Porque não é sempre Que a gente vem pra Búzios Fomos de petisco Isso daqui é uma É queijo Mas como é o nome Que eles chamaram? Ambofadinha Aí esse é peixinho E aí falta só o bolinho De bacalhau Chegou o bolinho De bacalhau Esse de queijinho Gente É sensacional Ó A Nicole tá ali Trocando a Lili Que a gente vai fazer um passeio De táxi marítimo E vamos pra uma praia Que chama Azedo Azeda e Azedinha Que é aqui perto E a Liloca E a Liloca vai já Numa aventura A primeira aventura Da Liloca Vamos de táxi marítimo E ri A aventura Liloca Ela tá primeiro Lambendo o sal Dos braços E ela tá quase Perdendo Esse chapeloco Dela As pernoquinhas Chegamos Já encaixou aqui Numa cadeirinha Mesinha E Liloca O Thiago foi lá Com a Lili na água E eu estou aqui Numa momento de boa Voltaram os meus Agueiros Cadê Liloca Ela gosta assim De tomar na garrafa Bom na praia Que pode molhar tudo E aí Tá geladinha Mamãe Gelada Você nem me encontrou Eu não fui lá não Estava muito escorregadinho Eu falei Eu vou tomar um pacote Com essa criança Aqui O Thiago tá alimentando os bichos Tá uma vibe bem natureza Tando experiência aprovada A gente foi pra praia Azedinha Azeda e Azedinha Era uma do lado da outra Curtimos a água Curtimos a areia Lá na areia Onde a gente tava A gente sentou os negócios A cadeirinha Duas cadeirinhas Do guarda-sol Cada cadeirinha era 10 reais Guarda-sol 20 reais Cada cadeirinha era 10 reais Guarda-sol 20 reais Então a gente pagou 40 reais Pra ficar ali naquele confortinho A caipirinha foi 20 reais Caipirinha 20 E Ah pra gente vir Tem o Lá tem escrito bem na frente Assim o táxi Marítimo Eu vou falar aquático Aí foi quanto? 30 reais pra ir E 30 reais pra voltar Pra aquela praia Era 15 reais Pra pessoa 15 reais por pessoa Bem pertinho O caminho era ali Sete minutinhos Ele foi bem devagar Foi bem gostoso Batendo um ventinho Não molhava Aí a loca ficou de boa Ele andando Ou de carro Mas é legal a experiência Então se você for um jovem sem filhos Ou seu filho já andar Você pode ir andando É porque você tem que pensar assim Você vai estacionar seu carro Você tem que pagar o estacionamento Ou sei lá Arruma uma vaga na rua Mas pensa que você vai ter que sair do carro Entrar e pegar outra vaga Ou pagar outro estacionamento Quantas vezes vale mais a pena você pagar o táxi marítimo No caso foi super legal Ah, pra parar o carro foi 30 reais Ah, o Thiago lembrou de um negócio No bistrô que a gente foi ontem Já era um lugar mais requintado Então o nosso jantar deu mais carinho Hoje os petis que a gente pediu E a bebida ali Não deu o que deu no jantar ontem Entendeu? E aí tem um outro lugar Que a gente quer ir jantar Que me recomendaram bastante Que é tipo de vinho e tudo mais Aí depois eu falo pra vocês Se ele é caro ou não E provavelmente a gente vai almoçar Em algum lugar também amanhã A partir de hoje de noite Aí tem o buffet lá no hotel Voltamos O quarto tava arrumado E a gente foi dar uma corridinha ali Pra aproveitar a piscina Entrou o Thiago e a Lili Nem gravei pra vocês Os dois piscinaram E agora banho Chegou a hora de eu tomar vergonha na cara E lavar o meu cabelo Porque a gente chegou na quarta Tinha lavado o meu cabelo Na madrugada de terça pra quarta Vou lavar ele E dar uma cuidadinha dele Provavelmente amanhã Vamos ver Depende de como tiver o tempo Eu molho ou não na água Mas vou lavar Trouxe essa linha da Lu 15 Que eu divulguei pra vocês Nos últimos dias Eu achei que ela seria o ideal Porque ela é de ácido hialurônico Então ela é uma linha preenchedora E é uma linha de hidratação Gente, esse fenômeno do coloquei a roupa na Lili Ela agorfou Incrível Que calça, gente Que eu comprei pra ela pra viagem Tá grande Mas vai ser essa mesmo Não vou pôr um look muito verãozinho agora Porque ela passou o dia inteiro Se molhando Eu quero que ela fique mais aquecida agora de noite E ela Nenhum sapatinho, gente Nenhum sapatinho de verão serve Tá bom, Lili É isso Vamos jantar Aqui no hotel mesmo Eu tô morrendo de fome Que nosso almoço faz tempo já Vamos de buffet hoje, gente É um buffetzão, hein Nunca fui triste Eu peguei, claro O clássico Porque tinha cupinha E eu fui no arroz, feijão, farofa Bem completinho Falta só eu pegar minha bebida Nem peguei salada nem nada Que eu estava nessa vibe aqui Estamos querendo ir ouvir a música ao vivo Será que vai dar certo, gente? Vivi dormiu A gente colocou o sonzinho nela Vamos ver Talvez esteja muito alto E aí mesmo assim não dê certo Mas a gente vai tentar Dormiu muito, graças a Deus Oficial, essa viagem Ela está resumida Nicole Nicole, o quê? É oficial Eu tô pagando Ele tá atrás de comida Ele tá pedindo pra pagar É difícil, gente Você gostou, meu amor Do bom dia de hoje? Meu, hoje o dia foi muito legal, gente Tava bem gostoso ali fora Eu espero que a gente tenha conseguido filmar O quão legal foi Porque foi muito legal Foi um dia muito bom Ali fora tava bem gostoso Agora também meu tempo Tava muito bom hoje de noite Não tava ventando gelado Espero que amanhã não tenha chuva E tava tendo música ao vivo Aí no hotel Aqui no hotel Tava bem legal Se a Lili tivesse dormido A gente teria aproveitado mais Mas ela começou a ficar irritada Porque ela não tava conseguindo dormir lá Então a gente voltou com ela pro quarto Ela dormiu E agora ele corta que eu não comer sushi Nessas horas que eu comer sushi Onde já se viu, hein? Bom, aqui eu não preciso nem falar a verdade Pior que eu queria pedir uns 40 Bom dia, beijos Hoje teremos o nosso último dia inteiro aqui na viagem Então vamos aproveitar Eu já tava fazendo minha skincare aqui E eu dei uma lavadinha nos meus cílios também Com os produtinhos da Salve Porque eles estavam um caco já Vai ficando, sabe? E eu não tinha lavado eles ainda Só passar o protetor solar Tô esperando o hidratante secar E secar rapidinho E a minha pele está muito boa Olha isso Lembra dessa espinha que eu tava esses dias? Eu tô passando o serum anti-acne Tiago comendo seu açaí Gente, ontem Eu nem terminei a tour pra vocês Demorou muito pra chegar o açaí que o Tiago pediu Chegou, veio sem Em duas da manhã Chegou, veio sem colher Uma hora atrasado Além de cuidar umas duas Sem conseguir dormir por causa disso Eu tentei cancelar O cara não deixou cancelar Estou fazendo uma reclamação Ao vivo Tá quente E o sol eu acho que tá aparecendo agora A Lili tá bem estressada Eu acho que ela tá estressada de calor Aqui atrás o cabelinho dela Tá tudo suado Tiago e a Lili estão se arrumando Eu fui na recepção Encontrar o Henrique Veio aqui de Rio das Ostras Que veio me encontrar pra me dar mimos Depois eu vou mostrar tudo pra vocês Ele me deu uma sacola recheada Da marca dele Ó, beis aqui de Rio das Ostras E região Já aproveitem pra olhar Eu já dei uma curiosidade aqui, gente Eu vi um vestido muito lindo E deu mimo pra Liloca também A gente tá saindo agora Vamos de Arraial do Cabo Ou Búzios Vamos partir E aí depois eu mostro pra vocês Vamos aproveitar o último dia Pra gente conhecer Mais lugares E aqui no hotel, gente Está bombando Começou a programação de fim de semana Começa na sexta E vai até domingo Aí tem o buffet Que aí você, tipo Pega essa pulseirinha aqui Aí é o buffet Café da manhã, almoço e jantar Aquele buffetzão que eu mostrei E tem as atividades Para as crianças Crianças menores de 5 anos E maior de 5 anos Aí fica as tias levando as crianças Leva as crianças pra praia Tem atividade na piscina Aí tem música ao vivo Para os adultos A música ao vivo de ontem Estava bem legal Então é uma programação muito legal Para a família aqui É bem família É muito gostoso E é isso E é isso Partimos Partimos Já nanou E estamos de estrada Decidimos ir pra Búzios Não pra Arraial Que o Thiago viu um vídeo de cedo Falando que A água de Arraial Tá um pouco escura Por causa de sei lá o que As algas Deixaram a água de Arraial Mais esverdeada Marronzada Tá bonito Então aí a gente vai de Búzios Que é um pouco mais perto O tempinho Tá meio estranho Só que tipo Tá quente lá fora Tá gostoso Tá bem quente E ontem Enquanto nós andávamos No táxi marítimo Conversando com o Juca Que era o rapaz do táxi Ele falou que Búzios é muito mais difícil Chuver do que Rio das Ostras E aí o pessoal aqui De Rio das Ostras Já falou que ia chover Então a gente tá Meio que fugindo da chuva Pra tentar aproveitar Nosso último dia Lá numa praia de mundo Chegamos Eu vou deixar a câmera aqui A gente grava com o celular lá Que praia que a gente tá? Jerivá É isso Estamos aqui Já sentamos A gente tá bem na frente De um lugar que não dá Pra entrar na água Mas ali do lado O pessoal tá entrando Momento caipirinha E detalhe gente Ó a minha unha Pedindo arrego Pra manutenção Vou fazer essa semana Tá? Mas ó Chegou o nosso almoço Paramos pra comer Uma coisa que pra criança Ficar feliz Né? Ó isso é uma costelinha De salão Isso é o Teriyaki de Não Arumaki Arumaki De camarão Com um molhinho de geléia de pimenta Ele vai pegar um tarê lá Pedimos um tempurá de sorvete Mamãe tá tentando comer Tô tentando Gente eu perdi o meu chinelo Perdi lá em Búzios A gente já voltou pro Rio das Ostras E o pior que aconteceu Já aconteceu com outro amigo nosso É o tal do Eu vou entrar no carro Eu limpo o chinelo E deixo o chinelo E entro no carro O Thiago colocou a Lili Aí eu tirei o chinelo Pra bater areia assim Entrei no carro Fechei a porta E o pior Que o Thiago ainda falou Tipo Sua porta não tá fechada Eu fui e puxei Ao invés de eu abrir E voltar Eu só simplesmente fiz um Tchau chinelo Quem achar o meu Easy Slide Cuide dele Com muito carinho Ele era o meu amor Olha como ele vem Olha como ele vem A mãe tá onde? Dá um gole pra Lili Acordamos Eu estou com tudo que vocês imaginarem Eu tô com soluço Eu tô com enjoo Eu tô com dor de garganta Estamos arrumadinhos Olha quem tá aprendendo A tomar a mamadeira sozinha A Liloca aqui Pleníssima A gente veio comendo Madame Merlot Vocês indicaram bastante Lá no Instagram Até a Bela Que tá cuidando das coisas Lá da nossa viagem Com o hotel Falou que era a nossa cara E aí tem os vinhos E aí tem os vinhos É uma adega também Aí tem os vinhos Dá pra comprar E aí a gente escolheu o prato E vamos pegar a taça de vinho E a Lili está aqui Mó Paz O último randinho da viagem Amanhã a gente sai bem cedo O check-out é meio-dia Mas a gente vai sair bem cedo Porque temos que entregar o carro até meio-dia E a gente tem que entregar um pouquinho antes de meio-dia Porque nosso voo é um rupô Tem que fazer todo aquele processo De check-in do voo Desbaixar a mala Desbaixar a mala é um negócio meio trabalhoso Os outros voos que eu tinha feito Nunca eu tinha despachado mala Eu sempre vou com mala de mão Todos os voos eu só tinha ido com mala de mão Então era um processo que eu não tava nem acostumada Processo novo Ali em Lóquia eu tô só o soninho de lito Aí demos um pouquinho de sombra Para provar o de som e o de som E escolhemos o nosso dente para a noite Antes Eu escolhi um bife de chorizo Com um purê Que eu acho que é como se fosse um aligô E aqui é um caldo de carne embaixo Bem bonito Acho que é agrião Isso aqui é de cimorruco E a Nini pediu um E a Nini pediu um E o Tuchinho Alfredo E a Liloka tá ali Calma Tá me irritando já Vai? Vai Um, dois, três e vai Meu, você não respeitou Vai Viemos preparar uma madrinha Liloka Bom dia Bom dia, beijo Vamos embora Já arrumamos tudo ontem de noite Aí de manhã agora terminamos de arrumar Rubamos a Lili E estamos para partir O Thiago, ah eu vou encontrar o Thiago Ele foi lá no Kit Para preparar os mamás da Lili Da viagem Nem tô com sono Dormi de boa Ó, aqui acordou chovendo Tá vendo, tá molhado Só que o sol já apareceu Já Só sucessada A temperatura na viagem O Thiago tá tirando foto com o que ali, gente? Você tá fazendo foto com o que, doido? O meu café da manhã Cafézinho Tchau Ó a falsidade, gente Nossa, que falso Passando aqui por Rio Bonito Tchau, mês de Rio Bonito Lili acabou de nanar Temos mais uma hora e vinte de estradola Acabamos de devolver o carro Eles fazem tipo uma avaliação rápida Tudo certo Você assina E pronto Agora eu vou fazer um Pips E a gente vai pegar o transfer Para o aeroporto São onze horas Acho que a gente vai chegar no horário bom Para fazer o check-in Pedir ou tentar impedir Dos detectores de fumaça dos toaletes Agora vamos demonstrar Em casa Gente, eu vou finalizar esse vlog já Porque esse é o vlog da viagem Vou mostrar para vocês Só nosso café da tarde, entendeu? Fui na padaria sozinha Que o Thiago e a Lili Estão de preguicinha aqui Porque o Thiago pediu para eu buscar rabanada Um milhão de reais isso daqui, gente Ainda bem que eu paguei no cartão dele R$15,80 É impressionante, né? Vocês ouviram? O papai Ela está falando o tempo todo agora Então Os caras pegam e fazem o pão Aí Sobra o pão Aí eles vão fazer rabanada E vende mais caro que o pão E tem trouxa que compra E eu peguei pão doce Para mim E eu fui comprar Meu café de cápsulas Mas não tinha Então eu comprei esse De sachers Que é bem bonitinho Depois No próximo vlog Eu mostro para vocês Nem mostrei para vocês O que o pessoal do vilarejo Deu para a gente A gente estava querendo Bastante essa cachaça Ganhamos a cachaça 40% de álcool Cachaça do vilarejo Ouro O doce de leite Aí tem o queijo parmesão Fazer receitinhas O café E a linguiça Tudo lá do vilarejo Salve, beijo Antes de finalizar esse vlog Eu não poderia deixar de mostrar As roupas Que eu ganhei Lá na viagem Muito obrigada Ao beijo que foi lá Me entregar Me deu um monte de coisa Eu não poderia deixar De mostrar para vocês A marca é essa daqui Clow Store Esse é o Instagram Acredito que eles também Viam online E aí eu ganhei Este top reto Tem esse conjuntinho Que eu amei Com certeza Vocês vão me ver usando Em vlog Conjuntinho Esse tom de verde Tá bem cara de Natal Eu gostei bastante Aí tem o topzinho Tem o maiô Tem esse vestido Vestidinho longo Tem outro top Bem vibes Virada do ano Tem acessórios Tem óculos Esse vestidinho Que eu amei E ainda teve o ursinho Para a Liló Que eu encontrei Vários vezes Durante a viagem Teve gente que tirou foto comigo Aliás Quem tirou foto comigo Posta lá nos stories Me marca que eu quero ver Gente Sempre Sempre que vocês me encontrarem Tirar foto comigo Com a Liló Com o Thiago Me marca nos stories Porque eu tenho um destaque Que é Beis Que chama E é um destaque Que eu salvo Todas as fotos De quem me encontra É uma forma Tanto de vocês conseguirem Ir lá ver a fotinha Se vocês perderem alguma coisa Quanto minha De poder relembrar Quem foram os Beis Que eu encontrei Entendeu? Então fica tudo salvo lá De vez em quando eu volto Tem foto muito antiga lá Eu tentei recuperar Todas as fotos Que eu tinha Dos stories Porque eu demorei um tempinho Para criar esse destaque Então eu tentei Recuperar todas as fotos Acredito que eu não tenho todas Então se você entrar lá E falar Calma que a minha Com a Ani não está aqui Pode postar Que eu vou salvar lá Então é uma forma De a gente ter esse momento salvo Quem são os Beis Que me encontram E se você me encontrar Eu recebi algumas mensagens De Beis falando Ah eu vi vocês passando Não quis atrapalhar Gente assim Se a gente não tiver No momento de você ver Que está sei lá Estresse Que a gente está brigando O que é muito difícil Se a gente está brigando Com alguém Se a gente está barracando Se não tiver nada acontecendo A gente estiver de boinha Eu não vejo problema nenhum Em tirar foto Em recebê-los E se caso vocês virem O que nunca aconteceu E eu não tiver confortável Alguma coisa Eu vou falar Podem ficar tranquilos Mas assim Eu normalmente estou super de boa Quando eu saio na rua Eu já sei Que eu posso encontrar alguém Eu adoro encontrar vocês E eu prefiro A gente se encontrar A gente ter aquele momento ali Tirar foto Do que eu receber Depois de uma mensagem Tipo Ai te vi Fiquei com vergonha De falar com você Porque às vezes Pode ser que a gente Nunca mais se encontre Entendeu Então aproveitem a oportunidade Vamos se encontrar Eu gosto muito desse negócio De sair um pouquinho também Da tela E a gente vê E eu vejo vocês Eu vejo muitas Beis Que eu vejo Que tem características Parecidas com a minha Estilo parecido com a minha Outras que é totalmente diferente Tem Beis mais velhos Que às vezes vem falar comigo E aí eu fico tipo Caramba que legal A pessoa não está na minha Faixa etária ali E me acompanha Ou as Beis mais novas também Então essa troca É muito gostosa E é só queria deixar Esse recadinho aqui pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Desse vlog da viagem Perdi o medo De viajar com criança Com bebê Eu sei que cada vez Ficando mais difícil Já a Lili vai estar andando Não sei o que Mas eu já estou animada Para as próximas viagens A gente já está programando Uma viagem pro ano que vem Então valorizem muito Este vlogzão da viagem aqui Compartilha com quem vocês sabem Que vai gostar aqui do canal Não esquece de deixar um like Pra me ajudar Porque o YouTube entende Quando você deixa like Você gosta daquele vídeo Ele entrega pra mais pessoas Não esquece de se inscrever no canal Se você ainda não está inscrito Pra gente bater aí A nossa próxima meta E não esquece de me acompanhar Nas outras redes Que eu estou todo dia lá Entendeu? Eu amo isto aqui Faço com amor e carinho Além de ser meu trabalho Eu gosto demais É isso Um super beijo Beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau